A Felipa do Felipa Books tagou-me para fazer esta tag que... livros debaixo da árvore de natal eu não estou a gravar literalmente debaixo da árvore de natal porque não tenho árvore de natal shocking, I know mas vamos às perguntas a primeira pergunta, eu estou a olhar aqui para o lado porque tenho que compreender aquele lado com as perguntas que livro gostarias de encontrar debaixo da árvore este ano e são dois e um deles já está a caminho mas não vai ser oferecido foi o que eu comprei o livro é We Tell Ourselves Stories in Order to Live de Joan Didion foi um livro que eu não era suposto comprar este ano mas ele estava a um preço absolutamente irresistível no Book Depository e eu não resisti obviamente no dia a seguir o livro tinha voltado a subir de preço portanto não me arrependi o outro livro seria há uma não sei se é um bind up se é um box set com toda a obra de Carson McCullers do qual eu nunca li nada mas estou com muita curiosidade em ler e eu estive a fazer contas e sai mais barato a longo prazo comprar a obra toda da autora do que ir comprando os vários livros o que é ridículo ou não não sei não é esse que vem para a minha estante eu comprei um pequeno conto da Penguin Modern Classics e que eu vou que eu tinha lido um bocadinho e fui à procura dos livros dela em português que são publicados pela editora que agora não me recordo o nome recordo Relógio d'água e comecei a ler um certo e era um conto que agora não me recordo o nome e estava a gostar estava a gostar bastante por isso acabei por mandar vir o mesmo conto apenas em inglês entretanto depois será uma autora que se eu gostar do final do conto irei pensar em investir no futuro Número 2 Qual é o melhor livro que recebeste no Natal? Eu já não recebo livros no Natal ou nos anos ou no geral há muitos anos e portanto não há nenhum livro que eu associo ao Natal portanto não tenho resposta para esta pergunta 3 Que livro que dá todas as emoções natalícias? Eu por norma não leio livros natalícias e por norma não associo necessariamente livros ao Natal no entanto há dois livros que eu li o ano passado e que gostei bastante e que são natalícios eu vou deixar o link para uma review que eu fiz destes livros e o livro um deles é o The Grinch Who Stole Christmas que é um dos meus preferidos e o outro Letters from Father Christmas do Tolkien vocês sabiam que tinha que haver um livro do Tolkien neste vídeo portanto aqui está ele eu não estou a buscar os livros porque por uma parte os livros estão arrumados portanto vou deixar imagens algures até porque eu estou a gravar num sítio onde não costumo gravar vamos ver como é que onde é que eu consigo encaixar as imagens 4 que livro planeias ler este ano para te colocar no espírito natalício eu inicialmente tinha pensado em reler as Letters from Father Christmas mas depois achei eu ainda me recordo bastante delas eu acho que vou deixá-las para o próximo ano havia uns dias aliás já vi duas vezes este ano este ano agora recentemente o The Grinch o filme mas leituras natalícias acho que não vou fazer nenhuma não estou não estou muito no espírito natalício este ano por várias razões 5ª pergunta que livro leste este ano e gostarias de mandar fora juntamente com a árvore natal depois das festividades primeiro eu nunca tive uma árvore natal que fosse uma árvore verdadeira portanto a árvore natal no final no final do tempo era guardada porque era sintética por isso mesmo esta coisa de estar fora não recicla-se aliás porque hoje em dia deve-se reciclar o máximo possível não tenho nenhum livro que queira mandar para o lixo ou mandar para o éter foi um ano muito bom de leituras gostei bastante daquilo que li aliás na sua maioria dei ou na maioria dos livros dei 4 e 5 estrelas portanto acho que escolhi muito bem o que andei a ler e por isso mesmo não não sinto necessidade de aqueles livros que dei menos pontuação alguns deles foram livros que eu não tenho um formato físico portanto não me acho que não perdi tempo a ler num dos livros que li portanto 6 que livro deste ano gostarias de colocar debaixo da árvore de um amigo isso depende muito porque assim os meus gostos nem sempre são os gostos das outras pessoas no entanto há uma série e um livro que eu acho que mais pessoas deveriam ler a série é a série The Squirrel do Terry Pratchett que para mim foi uma série que marcou bastante o meu ano eu comecei a ler por volta desta altura o primeiro livro em 2016 ainda e depois ao longo de 2017 li alguns destes livros e eu adorei o humor do autor é um livro de fantasia e quem gosta de fantasia e humor devia ler o outro livro é um livro de um autor português e é uma banda desenhada que a Olga emprestou e é Os Vampiros do Felipe Melo e Juan Cavia que eu simplesmente adorei e que mais pessoas deveriam ler sétimo desafio cria uma pilha de livros onde as lombadas alternam entre o verde e o vermelho venho já aqui estão eles confesso confesso que não tive com muita atenção a ver os títulos mas sim olhado para as cores e até acho que até escolhi livros bastante natalices vamos começar pelo primeiro aqui da pilha Dracula do Bram Stoker nestas edições de Penguin Classics Red que por acaso eu comprei em segunda mão e ainda não li Weird Sisters do Terry Pratchett Let the Right One In de John Edvick Lindquist gosto bastante deste livro The Magic Toy Shop da Angela Carter edições da Virag Modern Classics Herland da Charlotte Perkins Gilman também da Vintage uma prenda que eu recebi este ano antologia The Anthology of Ghost Stories edited by Richard Dalby e por último um livro que eu também comprei este ano The Handmaid's Tale da Margaret Atwood eu não vou tagar ninguém eu quase toda a gente foi tagada pela Filipa do Filipa Books e quem não foi tagada pela Filipa foi tagada pela Cristina do canal Books and Beers por isso se então fizeram e ainda vão a tempo antes do Natal para fazer esta tag até ao próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí